E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura das reiches Pois é, desta vez estou sozinho, tá? Não estou com ninguém, mas se você não viu, eu gravei vários vídeos já com o Drizzy, com o Mike, da gente fazendo os reiches com o Lugero, com o Sam Mano, tudo aí no meu canal, tudo no canal do Drizzy, tudo no canal dos moleque aí Hoje o dia foi focado nas reiches e hoje agora eu queria mostrar pra vocês as máscaras Sim, uma das partes que eu achei mais legal desses reiches foi que eles adicionaram 853 mil máscaras, certo? Então eu queria mostrar ela pra vocês aqui, a gente tá chegando aqui no Baguretes aqui, certo? Das máscaras? E vamos dar uma olhada nas máscaras disponíveis Bom, eu já tinha visto, então eu não vou estar com a marcação que vai me ferrar com a mãe, né? Mas animais não Balaclavas, essas aqui são todas novas, tá? São muito legais Balaclavas são tipo essas meias na cabeça, né? Esse bagulho aí, essa máscara de ski que a gente tem o hábito de chamar aqui São as balaclavas do jogo, algumas tem marcações, né? Tipo da Perseus, da Digersack, da Princess, né? Flying Bravo, ó Tem várias tocas, e aí lá no final das balaclavas tem algumas diferenciadas Que são essas com esse pinto pra cima, né? Que parece uma camisinha aí, solta Então tem várias opções com caveira, eu achei muito louco essa aqui, ó, do sangue, né? Ó, muito louco Então beleza, primeira parte, as balaclavas, vamos para o segundo, que são os personagens, jovens Pois é, a gente tem aqui os Mimicos, que já tinham, né? Mas aqui pra baixo nós temos algumas coisas novas Vocês vão perceber pelo Moorhead, olha que louco, velho A Robot Bubble Gun, né? Acho que é aquela mina do peitão do mangazinho lá, né? Do anime Tem o Fúria Impotente, que é aquele cara também do animezinho, que o Trevor é fã e tal Aí os normais, macaco espacial Beleza, para crime, a gente tem agora camisetas, velho Tipo da Liberty City Police Department, ou seja, camiseta de policial amarrado na cabeça Camiseta da TPI, camiseta da Love First Aliás, muitas das camisetas do jogo que tem estampas, né? Estampas simples Estão aí, e um pouco mais pra baixo temos as bandanas com boné, né? Que é o estilão Franklin, né? O Franklin que usava assim quando ia fazer os crimes Aqui mais pra baixo nós temos as fitas adesivas, que são fitas na cara dele, ó Tem umas muito loucas, tipo a fita de perigo na cara, ó Isso é da hora pra caralho também Beleza, deixa eu ver se culturais tem, eu não lembro, acho que não Culturais não, não tem Intimidação, eu acho que também não tem Vamos dar uma olhadinha aqui só pra ter certeza Mas eu quase certeza que não tem também, beleza Monstros, monstros tem algumas novas, tipo essas aí, ó Que vocês estão vendo A caveira já tinha O Franklin já tinha, beleza Mas como vocês puderam ver ali no começo tem as dos monstros, né? A do Frankenstein, a da múmia A da múmia é bem louca, né, velho? Caralho Sacos de papel também são muito legais São sacos de pão na cabeça, né? E tem desenhinhos, então tem a do Help Essa é muito louca, mano Sei lá, eu gosto de... Ó a do cachorro Cachorro, eu sou um cachorro fofo Tem caveira Tem bocas gritando Tem diabo Tem alvo Tem o saco do Burger Shop, né? Do Burger Shot Cara, que muito foda, né, mano? É como se o cara realmente tivesse pego um saco e cortado e colocado na cara Bom Máscaras de esqui também tem Essas balaclavas aqui de ninja muito louca, né? Tem aí o capuz de esqui Tem de caveira e de diversos outros materiais Beleza, aí vai descendo e tem os capuz Ok Esportiva Deixa eu ver se tem esportiva também Nada Tática Vamos dar uma olhadinha Ah, a tática tem a máscara de gás E tem mais algumas coisas É bom citar que, por exemplo Essa... Qual que é? Eu acho que é a de gás A de gás você só libera depois que você fizer o primeiro Heist Se não me engano Eu tenho quase... É essa mesmo A máscara de gás A de gás é uma das que você só libera Se você já tiver liberado as Heist Bom, é o seguinte Se vocês quiserem ver sobre roupas Vocês podem ir lá no canal do Dizzy Que eu tô ligado que ele ia fazer a cobertura das roupas antes de mim Eu ainda vou gravar Mas acredito que não hoje E legal É também essa bagaça Que a gente pode colocar uma máscara Deixa eu pegar um saco de papel aqui E você pode salvar Como traje apertando quadrado Então agora a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Trajes vazios É... Pra gente salvar E pra gente ter o traje na metade Então é só você comprar Um negócio que você quer, né? Então, por exemplo Deixa eu pegar uma máscara aqui qualquer Pegar de cochorro E aí você pode salvar esse traje aqui E aí eu posso dar até um nome pra ele, né? Novo traje zero Que se foda Que é máscara de cachorro e tal E aí eu posso, então Sempre que eu voltar aqui Eu vou pegar esse traje completo, né? Aqui nos desafios Tem aqui agora então nos inventários, né? Dinheiro não Aqui ó Acessórios Equipamento Tem o traje, por exemplo Então eu posso já escolher o traje por padrão Que é bem rápido pra trocar Mas eu também posso pegar e escolher Cadê as máscaras? Aqui ó E já colocar as máscaras que eu tenho e tal Que é a mesma coisa E você tem que fazer isso antes dos raízes e tal Se você não viu o vídeo das raízes Assista porque ficou irado Ó a galera Eu já de veículo novo por aqui Esse aqui é o Defender, né? Vocês vão ver ainda uma cobertura dos veículos Também aqui no canal Eu te faria representando, né, jovens? E é isso aí Muito obrigado Olha aqui a gente no Defender Invisível Olha que louco Haha, moleque Muito foda, né? Beleza Eu tô no passivo aqui, mano Olha a galera toda reunida aqui O Lipão tá mandando ali um job Mas no momento Ah, e o Ron tava me ligando Precisa atender Tem que atender todas as ligações, galera Porque vira e mexe as missões de raízes Iniciam-se nessas ligações Beleza? Bom, esse vídeo foi só pra mostrar as máscaras Espero que tenham gostado Espero que estejam gostando da cobertura frenética Que estamos tendo hoje no canal Hoje o foco é louco É frenético Então estamos aí todos muito empolgados Com toda esta zoeira que está rolando aqui Né, jovens? Bom, então é isso aí Se você gostou não esquece de avaliar Deixar no joinha e favorito E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Muito obrigado por terem deixado este vídeo até aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu!